Vem bichona que agora tu se lasca comigo, não vai para aí não, volta para cá, volta para cá. Ei galera, peguei uma piabanha monstra aqui menino, ó, ó, pegou, rapaz não ao vivo, soltou, pegou, fecha, fecha, fecha o moleque. Fala comigo seus meninos, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal, bom, bonito e de graça, é claro. E hoje está pescando eu e o véio, cara limpa, a esposa ficou lá no acampamento, mas as crianças tomando banho lá, mas dona Raimunda e todo mundo lá, super tranquila. E eu e o véio do Rio viemos incumbidos de conseguir pegar um peixe massa aqui, e os meninos deu a dica para nós, para a gente vir pescar no raseiro. Não era para a gente ir para o fundo não, que a gente ia pegar só o serrotão, igual saiu aí, mais cedo, o véio pegou um serrotão e a Mariana pegou outro serrotão. Eles estão na disputa de novo já, já estão na disputa já. E é isso aí pessoal, a gente vai começar esse vídeo aqui bacana e acompanha aí que a gente já está com a varinha dentro da água aqui, ó. Ó, já, a minha está aqui, o véio do Rio está ali segurando a dele, o Bruno está lá do outro lado, e o Nenê também está lá do outro lado, lá no barquinho do outro lado. E nós estamos aqui nesse local bonitão, ó. Vamos arrochar. Ó, moleque, vem bichona, que agora tu se lasca comigo, ele não vai para aí não, volta para cá, volta para cá. Ei galera, eu peguei uma piabanha monstra aqui, menino, grande. Ah, o cara foi de com força, ô, volta, não vai passar na pedra não, ô moleque. Ah, o pau trinta é bonito. Vem cá. Cadê ela? Hoje nós vamos, vai vim para cima do barco, ó. Porra. Ô, Cláudia, a bicha é grande, ó. Volta. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta mais, volta mais. Aqui, 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 aqui. Ó o tapa. Chanta, nego, velho. A pau também na jaca, moleque. Tu é doido? Galera do céu. E aí, nego, velho, diz aí. Top. É da janta, é? É da janta. Pronto, meu amigo, é da janta, já saiu já. Grande, é bichão, ó. Ela é top, ó. Cadê o alicate? Tá aqui o alicate. Aí, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho da lipa da piabanha. Foi bem bonito, galera, hein? Lapada, meu amigo. Lapada mesmo, bonito. Essa aí não saía, não. Não saía, não. Aí, galera, o tamanho da bicha. Calma, calma. Tá entrou. Ó. Ó, que chique. O tamanho da piabanha, isso aqui é uma piabanha grande. Moleque, isso aqui dá pra todo mundo, hein? Isso aqui deu top. E vamos guardar ela aqui no vidro. Vamos guardar ela aqui no vidro, né? Pra ficar mais forte desse caminho. Vamos pegar mais. Aí, galera, eu consegui pegar aquela lá. E depois de muita labuta, eu tô aqui, ó. Remessando o isque. Graças a Deus, ela foi, moço. Rapaz do céu, que dificuldade pra conseguir remessar uma isca aqui. Rapaz, toda hora que eu tentava, galera, dava problema na linha. Ah, bicha embolava todinha, moço. E agora vamos tentar pegar os peixes aqui, né? Aqui na corredeira. Eu coloquei o isque de superfície, mas eu já vou botar o isque de meia água aqui já. É, galera, agora nós conseguimos chegar o Claudio. Ó, 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 pegou. Rapaz, no ao vivo. Soltou. Pegou. Fecha, fecha, fecha o molete. Fecha, fecha. Aí. E o bicho tava indo. Rapaz, pulou lá embaixo. Pulou. Tá que pulo lá. Menino, fecha, fecha, fecha. Não é grandão, não. Soltou? Não, soltou ele não. Chama, nego velho. Não sei o que é que é, mas tá lindo. Eu acho que pareceu um apacu, Claudio. Uma apacuzinha tá bom. Tu viu? Pareceu, pô. Pareceu um apacu. Pulou lá embaixo a bicha. Já que soltou. Não é possível, hein. Soltou? Não, tá aqui. Não é possível não, menino. Puxou um monte, rapaz. O que que é? O que que é? O que que é? Piranha? Não, a piabanha, Claudio. A piabanhazinha, moço. Rapaz, que top, hein? Mais uma. Nossa, boa demais. E assim o velho do rito ali, com a piabanha nervosa. E a bicha ali, rapaz, boa demais, hein, Claudio? Ei, primeira vez que pega uma piabanha? Primeira. Primeira vez que o nego vai estar feliz, hein, nego? Tô, tá bom, né? Pescarina tá difícil, não tá? Tá difícil. Mas o peixe tá saindo. Tá saindo, devagarzinho tá saindo. Bota aí de novo aí, guarda o bicho aí. Achei que era tu, pulou longe, galera. Eu também. Rapaz, moço. Mas tá top. Tamo aqui, devagarzinho tá saindo um ou outro. Paramos aqui no meio da corredeira. A nossa poita começou a descer. Nós descemos mais uns 5 metros. A bicha tá... Né, Claudio? É. Joga lá embaixo. Não, bota aí vindo do pé do barco aí, que é melhor. É uma linha, galera, que eu torei lá. Que eu falei pra vocês aí, da carreira que tomou ali dentro. Que toda hora tava... Tava coisando. Botamos a coisa aqui assim, ó. Nós tava lá perto daquele gásinho verde ali, ó. Se eu mostrar pra vocês aqui. Aquele gás bem-missinho. Bem aqui. Nós tava lá perto dele, aí a nossa... Nosso barco começou a descer, 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 descer. Foi aí que nós reparamos que a poita não tava valendo de nada. Mas do nada ela parou, não foi claro? Ficou boa, né? Ficou boa. Ó lá. Os meninos pegam lá, do outro lado lá também. Ó lá, rapaz. E é top lá, menina. Aqui não dá pra você ver, gente. Aqui não tá longo, hein? Daqui lá tá longe, menina. Neném acabou de catar um lá, ó. Top demais, gente. Ó. Os peixes começaram a sair agora. Vamos torcer pra aparecer mais um peixe aí. Isso aí não tá escuro ainda. Tá de dia. Ó lá, galera. O homem tá tão atento que tá com as duas varas na mão lá, ó. O primeiro ele pegou a vara de cá. Eu falei, biliscou. Ele falou, biliscou. Aí ele foi e catou a outra lá. Aí eu falei, biliscou. Ele falou, biliscou. Ele falou, não é possível, não. Ah, olha aí, ó. Desenhumidade pura. Eu vou pegar esse primeiro aqui. Eu quero ele puxar. Galera, do céu. É o mesmo peixe, ó. Parece que tá melhorando, tá, Cláudio? A de lá parece que deu uma mexidinha mesmo, hein, ó. Enquanto isso, galera, a minha aqui ninguém tá querendo mexer nada. Eu tô com as duas aqui, ó. Eu também, ó. Uma na mão aqui e a outra aqui no suporte de vara. E vamos ver aqui. Tá igual o Cláudio ali, ó. Duas. Estamos esperando só as muriçocas chegarem. Daqui a pouco, meu amigo. Nós temos companhia aqui nesse barco. E as muriçocas são lepa, menino. Ó lá, galera. Tá aqui beleza na linha do véio ali, ó. Só que não tá querendo correr. Beliscando, beliscando, beliscando. Vai, sabe o que é isso aí? Isso aí deve ser bem piranha, né? E é das pequenas, não é das grandonas, não. Tá complicado, velho. Complicado mesmo. Ó lá, tá comendo a isca todinha mesmo. Rapaz. Tenso demais nessa situação. Quando o peixe pega assim, meu amigo, velho, chega e o coração parte logo no meio. E belisca, belisca, belisca e não emborca a vara. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste pelo véio. Eu tô aqui na expectativa. Porque a minha nem tchumbo, se a minha não belisca não. Pelo menos eu não fico trocando a piaba toda hora. Aí, galera, ó. Já escurecendo. Eu aqui com o auxílio das nossas lâmpadas mágicas. A vara continua aqui. Agora tô usando só uma. Porque tá dando muita piranha. Ó lá. A tá beliscando, não falei? Muita piranha. E tão roubando muito. Os meninos já saíram de lá já. Já foram embora. Porque eles disseram que não são pegadores de piranha, não. Não foi, Cláudio? Foi. Vazaram, foram pra outro canto ali pra ver se consegue pegar outro peixe. Ó o véio. E tá que belisca, velho. E não puxa. Só que não puxa, gente. Não puxa. Ela dá aquela beliscada, mas não inverte na carregada, né, Cláudio? Não. Esse é que é o problema, pessoal. Esse é que é o problema. Aí, nessa brincadeira, nossas iscas acabaram, né, Cláudio? Acabou. Acabaram nossas iscas. Então a gente vai ter que dar um jeito de arrumar mais iscas. E só tem como a gente fazer isso aí saindo daqui, né? É que aqui não dá não, tá só. É, vamos embora. Vamos lá pro acampamento. Aí lá a gente consegue pegar umas iscas lá na frente, né, Cláudio? Então vamos tocar. Vamos tocar pra lá. Aí, pessoal. Nós íamos mudar de lugar. Aí ia pro acampamento, né? Mas nós resolvemos não ir, não. O menino falou que ali que ele pegou um surubim grande de mais de 10 quilos. E nós somos meio cabulosos. Nós passamos lá neles, pegamos piaba lá no Neném e no Bruno. Né, Cláudio? É, é. Pegamos piaba e, ó, vamos tocar ali pra ver se nós conseguimos pegar esses surubim também, né? Porque nós somos desses. Enquanto nós não conseguimos pegar esse bicho, nós não vamos enquetar, não. É, pessoal. Estamos aqui até esse horário. Já escureceu, foi tudo. O velho do Rio tá aqui, rapaz. Perdi uma fisgada boa, hein, velho? Perdi. O peixe, peguei e consegui... Era bom. Era bom. Consegui fisgar o bichão ainda, mas não consegui tirar ele, não. Ele não passou muito tempo. Não deu nem tempo de ligar a câmera, gente. Mas a ferrada foi boa mesmo, ó. E agora a gente vai tá dar cena. Agora a gente vai tá dar cena lá pro acampamento. Pra gente ver o que a gente vai fazer. Toda hora aqui tem peixe nessa beira de grota ali, ó. Não dá pra vocês verem, não, gente. Daqui eu tô enxergando. Vocês não conseguem enxergar. É um mato ali, ó. É, mas... Hum... O peixe ficou batendo lá dentro. Pelo menos a muriçoca não foi muito forte hoje de nós, não, né, velho? Foi, não. Tava bom. A muriçoca tava tranquila. Agora nós vamos lá pro acampamento, pessoal. Já que nós voltamos. Aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui no acampamento. Vai do rio já. Foi ali, ó. Colocar um foguinho ali embaixo. Que a gente tá queimando aqueles... Aqueles entulhos, tudo aqui, gente, ó. E ele foi lá e juntou as gaias secas, gaias verdes, que tava tudo no chão aí. Tudo que tivesse aí no chão, a gente tá dando uma limpada, né? Pra quando a água vir aqui pra cima, ela vai limpar mais esse local aqui. E aqui a gente vai tentar fazer uma cevinha daqui de cima, né, amor? É, que isso era só os enganches. Isso, só os enganches mesmo. Tá terminando só os enganches. E vamos fazer uma... Tá solto aqui porque caiu uma árvore aqui, né? Semana passada, quando o Natal veio pra cá, aí a dona Raimundo tava me contando que ele limpou tudo. Aí foram dormir. De noite caiu uma árvore aqui, ó. Aí teve que blabutar pra coisar essa árvore na foice. Aí deixou juntada aqui, né? Deve ter sido aquela lá que ele me ajudou, botou lá. Eu não sei. É, deve ter sido. Deve ter sido. Ele colocou bem uma árvore ali. É. Um árvore não, um tronco. Aí, aí parece que caiu a árvore, né? Uhum. Aí ele teve que coisar de novo. Aí deixou juntada aqui. Nós aproveitou que veio. Não choveu hoje, né? Uhum. E pra colocar fogo pra limpar. Aí a gente só não conseguiu colocar fogo em um, né, velho? Foi. Foi lá. Esse de cá o Bruno começou a colocar, aí pegou um bocado de fogo, aí depois nós estamos assim aqui só arrumando o trem direitinho. Aí o de lá não quer não. Não. Né? Ele tá dentro d'água já. Já deram o tronco, né? Já. Eu meti o motosserra pra cima, deram o tronco lá. Nossa, é dia-dia, amor. De novo, o povo não vai nem ver direito. É. Ninguém tá vendo não, gente. Mas vocês tão vendo o fogo lá embaixo, né? O fogo tá ali, ó. Falei pro velho aqui, não precisa fazer a fogueira pra esquentar, não. Não, falei pro velho aqui, não precisa não. Gente, o velho do Rio tá começando a acostumar. O bicho tá... Olha como é que eu já tô suado, não é pouco não, então. Tudo aqui é suado. Tomei banho ainda não. E de noite, né, velho? De noite. Eita, menina. Aqui faz calor. Mas agora o clima tá bom agora. Ah, tá quente. Tá bom. É porque tu foi ali embaixo ali mexer com o que é treino, ó. E é isso aí, pessoal. O acampamentozinho que chique, ó, a redinha aqui no lugar. Umas barraquinhas aqui. E aí, gente, ó, vocês viram esse negócio aqui, ó? Vocês viram esse negócio aqui? Esse negócio aqui é um negócio de água que a gente usa também, ó. Top demais da conta. As varas já tão aqui, ó. Todas paradinhas, bonitinhas. As crianças tão lá atrás da barraca. E a esposa já fez aqui o arroz, não fez, amor? Já fez arroz, a gente tava sentada aqui, ó. Eu já tava jogando e dormindo, ó. Ó o que? Arrozinha. Fiz o arroz. Fiz menos arroz. Dessa vez tava indo na panelada de arroz pro lixo, eu vou fazer menos. Fiz a primeira comer, quando eu fizer, muito. Tá certinho, hein? E os meninos tão ali, distraindo a cabeça ali, gente. A gente traz um dominózinho pra gente brincar. O Otávio é bom de matemática, gente. Esse menino, ele já passou. Ele ganhou de carro, disse esse menino, hein? Olha aqui, Otávio, quanto que é três vezes nove? Vixe, mãe. Qual que é? Não sei ainda. Ele tá comendo arroz. Cabe sim, você acabou de me falar. Ele ligou a câmera, ele não só falou não. Não, é vinte e dois. Vinte e dois. É vinte e dois? Não. É quanto, Otávio? É vinte e três. Não. Tu viu que eu disse que era vinte e dois, só pra ele ver se ele ia dizer a resposta correta. Luiz, como é que é cem em inglês? One hundred. Não sei se pesquisa aí, gente. Otávio, quanto é que é mil em inglês? One ball, dez mil? One ball. Essas coisas, ele sabe tudinho, gente. Gente, ele sabe os números tudo em inglês, né? Um mil... One mil... Como é que é? Um milhão. Um milhão. One milhão. Isso é um milhão. E é isso aí, pessoal. Vamos arrochar aqui agora, que nós vamos estar ali, ó, indo tratar os peixes, né, véi? É. Tá lembrando a faca? A faca já tem uma lá no bar. Então bora-se embora. Aí, pessoal, ó, agora a esposa tá aqui, ó, já fazendo uns tiques no peixe, top demais da conta. E a faca da bicha tá amolada. Olha aí, ó o barulho, ó. É, tem muito barulho mesmo. É só aí. O que um que não faz barulho é aquele de lá, o outro. Um mandio. É, ali não faz não. Galera, eu vou falar, se eu falar com vocês que o véio não vai comer esses peixes nenhum, só vai ficar no mandio de novo lá no boiás. É, bom, então não vou fritar o mandio não, vou fritar só esses dois. Mano, ainda tem arroz branco aí, não. Não, pai, experimenta esse aqui, esse aqui é bem gostoso, vou deixar ele bem ceguinho. É legal. Ele vai pegar um pedaço, ele vai pegar um pedaço. Piranha desse tamanho, tu já comeu só um biquininho? Só pequeno. Tu viu o Pacu? Qual que faz a diferença do Pacu? Bom, se essa aqui, eu vou te falar, que essa aqui ela é pequena. É, ela não tem ela? Vai lá em casa, eu tô com um otopo. Claudio, se tu viu o tamanho da piranha. O Bufru tá lá em casa pra nós almoçar. Se o menino pegar ali, que eles vão passar de noite agora, eu vou falar pra eles, meu amigo, se vocês pegarem aquelas piranha lepa lá e cachorro... Não solta não, que eles fazem soltar. Não solta não, eles fazem soltar. Não é que eles não iam soltar nada não dessa vez, eles falaram, não foi. Oi, tem uma cachorra ali pra nós ali pegar lá também, que eles falam que pode ir lá pegar a cachorra. Se a cachorra lá nós podia pegar. Foi. Mas se tivesse difícil pra nós pegar o peixe. Foi, ela falou que se tivesse difícil ela pegar o peixe. Lá tem uma cachorra grande. Você já comeu cachorra grande? Já, eu não gosto não. Vem, fala aí. Assado? Também não, nunca... Claro, depois tu precisa comer aqui o almoço. Você já comeu cachorra pequenininha, não foi, velho? Só que você dá de fritar até secar. Vem, olha, o homem, ele não tá querendo se abrir pra novas experiências com novos peixes. Vem, a cachorra grande, a espinha da cachorra grande é grande. É grande, é grande. Não tem como engasgar com a bicha não, a bicha é grande. Tô te falando, meu amigo. Você vai comer ainda um peixe que o Natal vai fazer aqui. O bicho é diferenciado dos iguais na cachorra. Tá, não. Tu é doido. Como é que foi aquele dia, amor, que nós tínhamos aqui? Ele nem tica esse cachorro, ele faz só assim, ó. Não tem espinha não, meu filho. Era a cachorra, tu não viu a foto? Moço, era a cachorra. Eu vi lá vocês preparando ela. Pois é, não chegou aqui sem nada. Ou até um menino que o meu, diz aí, Ana. O que? A cachorra que o Natal falou. Não, a cachorra é boa. Não é boa? Não, Claudio, só você, meu amigo. Você vai se abrir sim, não vai falar, Claudio. Hoje tu experimenta apiar banho. Ela é bem gostosa. Um pedaço, bota um pedacinho lá. Pega assim, ó, o costelinho aqui, ó. O meio da costela que tem menos. Ou então aqui o rabo que tem menos também. O lombo tem muito. O rabo tem menos. O que mais é o rapaz do lombo. É, não. Rapaz de baixo. É igual a piranha. Piranha só comeu piranha, piranha, né? Não, piranha não é. Frita é boa demais. Ô, velho, o bicho é desumido. Nem ele tá aguentando, moço. Não, piranha. Não, piranha frita é boa. Corredor do velho do rei. Tô olhando ali, aquela brasa, tá? Rapaz do céu. Quer jogar o peixe lá, né? Tá ali queima. E hoje os meninos vão pescar, depois do ir dar a janta, né? É, pois. Eles tavam lá pescando. Rapaz, aquele povo lá, eles vão voltar lá para as quatro da madrugada. A dona Raimunda disse que eles foram aí semana passada, voltaram às cinco horas da manhã. Meninos. Às cinco horas da manhã, já tô quase acordando já. Cinco horas da manhã. Dessa vez eu queria estar atorando mesmo de sono. Deu que essa noite já que passou, eu não dormi muito bem não. Não, eu dormi não, porque vocês deixaram a luz tudo aqui. Não, mas dessa vez eu não vou apagar, é tudo. Na minha cara. Vou deixar tudo na escuridão. Tem medo, velho? Não, eu não. Se a onça quiser vir... Ela venha. A Bíblia vai dormir aqui, cadê ela? Que cachorro? Aquela aqui, a caramela. Ali, tem bicho não. Ah, ela vai dormir com a dor de novo, a Lili. Ela vai dormir, pior do que isso, né? Aonde? Lá no São Mar. Lá no São Mar, aquele lugar ali, no São Mar, no São Mar também tem outro. Não, mas pior que aqui não tem não. E nós tínhamos só dois carros, né? Que nós amarrou lá. E as cobras lá passando de bairro lá, capivara lá. Nós dormiamos do lado, do lado onde eu vi... Onde o porcão ia fuçar. É, onde o porcão fuçava, é isso mesmo. É que tinha o carro do menino, nós amarrou do tempo o carro dele, né? Foi. Galera, vocês, menino, as coisas que nós passamos, é só nós que sabe. Só nós mesmo. Vamos deixar um combinado aqui, tu vai pegar um pedaço do rabo da piranha, um pedaço aqui do rabo do coisa, e eu mandei. Falta experimentar, velho. Não, não, pode deixar. Não, mas a Mariana vai fazer bem torradinha, tu vai ver, tu vai ver. Véi, se tu ver a piranha, lá em casa tem uma piranha, foi, 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 vocês pegaram naquele dia, não foi? Foi. Não sei quem foi que pegou, não, a piranhão, né? Mas eu levei lá pra casa, moço, é grande, ó. A bicha é lei pra ver. Vou fazer lá pra nós almoçar. É, eu não como piranha, mãe. Ó, aí, tá vendo? Tu não como piranha, né? É, eu tenho muito espiambi. Mas a grande não tem. Ó, tá vendo? Eu já como a cabeça da piranha. Eu não como mesmo, Otávio tá rindo. É Otávio aliranha, né? Gente, o Marcelo, ele não pode ver uma cabeça de piranha que já tá atacando. É isso mesmo. Saber de peixe é bom, né, Otávio? Tem muito homogia 3. É isso aí, pessoal. Ó, a gente agora vai organizar o resto das coisas aqui, daqui a pouco nós vamos. O mandico vai pegar outro, era maior que essa da... Oxi, velho, o mandio tão bom de tamanho, hein? Tá. O mandiozão, show demais, menino. Ah, quer dizer que daí aqui soltou um? Foi. É, um tava aqui. E ele não cortou nenhum esporal, hein? O mandio é viva, olha. Não cortei. E o de cima, velho? O de cima não espora, não. De cima espora, sim. De cima espora. Aqui é só da lateral, né, não? Não. Não. O de cima é da lateral. Aí, pessoal, agora a esposa já terminou de ticar todos os peixes. Graças a Deus, ficou chique demais. E agora ela vai tá aqui, gente, colocando o tempero e o Luiz Otávio tá aqui do lado, olhando pra ver se vai ficar tudo certo, né, Luiz? Uhum. E vai ficar tudo certo, Luiz? Não. Não vai não? Não. Por que não? Não vai por quê? Porque vai ficar bom. Vai ficar bom? E Luiz, tu acha que o velho do Rio vai gostar do peixe? Uhum. Vai? Uhum. E tu acha que ele vai comer o peixe? Uhum. Ou que tem espinha? Uhum. Fala, ele eu não sei, mas eu vou comer. Tu vai comer, Luiz? Tu vai comer, Luiz? O peixe tem espinha? Não. Não? Eu gosto de comer o sol. Pois eu vou enfrentar o peixe de peixe. Ah, ela já comeu piabanha? Já. Não. Tinha lá em casa. O que? Eu já comi? Ela só comeu as pequenas, né? Só, da grande não. O que é isso? É uma guelra. Que a sua irmã tratou uma de ir, não tirou direito a garra. Ela lavou tanta garra que a garra ficou transparente. Olha a guelra aqui. Olha a guelra aqui. Rapaz, o rumor de soquinha tá chegando. Tu viu, hein? Moço, que sacanagem, hein? Vamos ligar os palitos, gente. Cadê o encerro? Tá todo mundo aqui, ó. Com um palitinho na mão. Tá vendo, gente? É. Ó o outro aqui também. Atrás do Véio do Rio lá, a gente tá cheio de palito. Porque aqui tá cheio de muriçoca, né, amor? Tá. Com certeza. É borracha de... Cheio de muriçoca aí. E aí, véi? As muriçoca daqui são mais diferentes do que as do Goiás. Rapaz, rapaz. Pelo menos lá não tinha, não era? Não, pelo menos lá quando tinha, não picava pela roupa. Não, mas lá na beira do Rio tem sim. Lá na beira do Corumbá lá. Vocês lembram que a gente chegava lá na beira lá, nós nem encostava. Às vezes, porque saber que lá a menina era a muriçoca, era com força. Só que elas também é assim, né? Daqui a pouquinho elas passam. É porque eu do amo. Olha aqui o tanto, gente. Ó o três palitos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Um palito. Dois palitos. Aqui, ó. Três palitos. Quatro palitos. Rapaz. Tem mais dois na mão dos meninos. Tem mais dois. Cercaram o acampamento todinho de palitos. Pra ver se... Se a muriçoca dá uma diminuída. Toda pintada. Pelo menos, graças a Deus, aqui está sendo bem confortável. Tá, graças a Deus. Tá parecido com os acampamentos que a gente fazia lá? Tá, não tá? Tá. Tem uma diferença. Qual a diferença? Com ela. Aqui tem mais peixe. Ah, sim. E aqui é assim. Aqui você joga um azol dentro d'água, você pode pegar qualquer coisa. Isso que é a mesma. Piaba. Pode pegar tucunaré, cachorra, bicuda, que ninguém gosta. Mas nós vamos comer bem. E também pegar pintado, que eu gosto. Olha, olha. Pega pintado, pega giripoca, pode pegar curvina, fidalgo, bico de pato. Gente, é uma infinidade de peixe que pode pegar, né, velho? Com piaba. Põe a banha. Isso. Lá, quando você joga uma piaba dentro do rio, pega o quê? Tucunaré é o mandizinho. Não, mas é diferente, né? Por causa que a pescaria daqui, ela é diferente da pescaria de lá. A gente fala dessa forma, mas lá também tem pintado. Só que, assim, não é a mesma quantidade que tem por lá de cá. Gente, aqui tem um pouco mais em abundância, mas em si é difícil de pegar. É difícil de pegar? Não é fácil, não. Se fosse fácil de pegar, você já tinha ouvido no vídeo. Luiz! Influencia. Luiz tava ali, gente. Calcinelo. Influencia. Lua. Água do rio. A corredeira. Lá é do mesmo jeito também. É, em todo lugar, né? Então, influencia muita coisa. Igual a gente já veio aqui e pegou o pintado. Aqui também tem aquele negócio, né, velho? A gente não sabe os lugares certos pra ir. Igual hoje. Se os meninos não tivessem falado pra nós, Mas, ó, vai aqui, assim, assim, Provavelmente nós tínhamos ficado rodado. É, o Bruno mesmo, na idade da Otávio, já tava no rio. Pois é. O Otávio também tá na idade da Otávio e no rio. Fala, quando eu crescer eu vou saber os pontos tudinho. Quando eu crescer eu vou saber os pontos tudinho. Ah, não! E é isso aí, pessoal. O óleo já tá esquentando. Eu quero matar a mosca! Tá aqui, ó. Terminando de esquentar aqui, ó. E vamos tá rochando pra gente tá pegando peixe. E fritando. Aí, pessoal. Agora a esposa tá aqui já, mexendo no peixe. O bichinho tá fritando. Ó, soltinho. Tudo top demais da conta. Eita, Rô. Não pisa no falão. Eita, Mariana. Que coisa a ser, Mariana. Fala a esposa dessa aí. Olha aí que tu pisou. O pessoal pensa o quê de mim? Olha aí que tu pisou aí. Tá aqui, gente, ó. Para com essas gracinhas aí, pessoal. Vocês tão rindo aí uma hora dessa, né? Aí, pessoal. Agora a esposa tá aqui já, fritando o peixinho. Nenhum grudou. Nenhum grudou. Isso aqui nenhum grudou foi porque eu lavei o disco. Mentira. Quem aliou o disco foi a Val. Não. Eu lavei o disco. Não, o disco, a Val usou. Tavam umas crostinhas aqui, assim, que eu até falei pra ele. Mariana, quem lavou o disco hoje? A louça. Não, foi tu. Então eu lavei. Mas quem aliou foi a Val. Tu usou o bombril. A Val lavou. A Val, ela pode ter aliado, mas eu que lavei. Tu lavou de manhã com o bombril. E eu lavei agora de tarde. Não, mas, ó. Tu lavou que dia? O que eu te falei? Lá em casa. Gente, cada dia aqui é a 1. Não, eu nem lavei disco aqui nesse acampamento. Mas agora a prova é teu, né? É. Ah, é a prova é da Mariana. Olha aqui. Que beleza. Já dá pra nós pescar de boa, sem pensar em louça. Ah, não se preocupe não, que de tarde tem mais. De tarde a Duva, hein? A minha é de manhã. Não, a minha é de manhã. A da Mariana é de manhã. A Duva vai ser de tarde, já a Duva vai ser de noite. A minha vai ser do outro dia. De manhã. É, aqui não tem... Não vamos lavar de noite, né? Não, mas aí eu falei pra ele. Amor, tem que levar a... A lixadeira, pra lixar o disco, pra não grudar o peixe. Não falei ou não falei? Falou, falou. A hora que nós chegamos aqui, o disco já tá rareadinho? Tava. Muito obrigado, Val. Tá vendo? Tá vendo? Mas foi eu que lavei. Hoje foi tu. Tá vendo? A Val lavou no dia que eu lavei aqui. Pois é. Então. Eles são terríveis. E é isso aí, pessoal. Nós vamos estar arrochando aqui agora, porque esse peixe tá sendo cada dia mais maravilhoso. Quanto mais comeu que parece que não tá comendo? Meu temperão secreto aqui comendo no doze. Depois que a gente terminar aqui, né, véi? Depois que a gente terminar aqui, nós vamos bater no dominózinho, né? É, a gente vai terminar cansado. Tá cansado, tá, véi? Fala verdade, meu amigo. É melhor dormir, né? Tá furando o choque. Tá com fogo. Tá cansado, véi? Vou dar uma apada nele. E aí, véi? Tu tá cansado? Cacei ou eu, cacei. Então, nada de dominó. Ninguém vai jogar dominó na raio, todo dormindo. Mas esse cansaço sabe o que é, né? Mas eu sei quem foi. Eu sei também. O sol. O sol que tu ficou meio. Gente, o véio do rio tava, era um e meio, o véio do rio tava lá no sol, pescando. Tu passou pelo menos pra tu? Fiquei fazendo água. Eu daqui de cima, fui olhar, o Luiz correu lá e o Claudio lá dentro do rio. Aí eu faleci, depois eu cheguei aqui na marina e falei o quê? O véio é doido. Pois é. Tá lá no sol, Mariana. Aí depois abriu uma sombrinha do lado do bambu, moço. Aí o véio foi lá, sentou lá no bambu. O véio foi e ficou lá do lado do bambu, onde tava a sombra. E o Luiz Otávio foi lá e sentou do lado dele. Ele tava pescando, deu uma linha pra ele. Foi? Tu deu uma linha? Tu deu uma linha pra ele? Dei. Que tinha pisca. Tinha. Pegou alguma coisa, Luiz? Não. Ele não para com o trem quieto, né, Claudio? Ele puxa. Ele puxa, ele tira rapidinho. Ele é agoniado, ele não consegue esperar o peixe, não. Deixa o pavé. Ele, né, eu vou ter que puxar. Tem que puxar. Se puxa, se deixar lá dentro do rio, o peixe pega. E acho que até o Luiz tá com sono lá, ó. Rapaz, gente, o Luiz não larga esse palito não. Não, ele não quer, tá ligado? Não sei onde é que sai tanta energia. Ele parece aquele cachorro velho novo. A Pandora, Pandora. Parece um cachorro velho novo que tem energia até umas horas. Poxa, que é isso? É o peixe. Estava espocando ali, tu é doido. Aí, pessoal, agora a esposa já vai estar aqui, ó, virando o peixe. Os mandis já estão quase todos bons ali, pelo que eu tô vendo, né? Um lado só, gente. Porque agora, ó, vai estar virando tudo. Aí tem que segurar direitinho aí, ó. Ui, rapaz. Hum, rapaz. Estava bem certinha, pô, velho. Estava bem certinha, mano, porque senão ele não vai comer, não. Não mais, gente, tá ruim, não, tá bom. Foi só o tempero que encostou, tá vendo? Foi só o tempero que encostou, né? Já que eu tirei ele daqui. E ela chega pra fique demais, ó, isso aqui. Exato. E agora vamos esperar, né? Vamos esperar que o preencheiro fique mesmo, pessoal. Aí, pessoal, ó. E agora a gente vai estar aqui, ó, tirando o mandizinho. Já retiramos aqui também outros peixes. E vai ficar faltando só a piranha, porque ela não tá pronta ainda. Mas aqui já dá pra alguém ir se servindo, né? Pra estar jantando aqui, ó. Olha só, rapaz, chique demais. Na baseada aqui de peixe vai ser aqui, ó. Show, pessoal. E é isso aí, ó. Vamos embora. Enquanto isso, a mariana tá ali, ó. Mariana, olha a piranha. Parece que a linha da acelera, né? Não. Aí, pessoal, ó. Todo mundo já serviu. Eu vou pegar o prato do tomate, porque... Aqui é assim. Vamos roxar aqui agora, né? Colocar um tomatezinho, um arroz. Tu botou sal? Não botou sal, não, né? Não. No tomate. Comer pra passar é bem, menino. Aqui é o sal? É o sal. Aqui tá o salzinho. E agora, pessoal, vamos escolher um peixe aqui chique demais da conta. Vou tá pegando essa parte aqui da piabanha. Pra... Tá jantando. E ó, ainda sobrou uma pirela aí, que eu fui o último a me servir aqui. Passar um limãozinho. Faltou uma pimentinha, né? Minha boca cheia, tá salivando. É fome. Muita fome mesmo. Lá no de trás, na mão. A colher? Eu como com gafo, gente. Mas eu não sou muito fã de gafo, não. Aqui, ó. Piabanha é um peixe que tem bastante espinho. Então você tem que ficar legal com ele. Ó. Um. 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 Ficou bem temperadinho. Mas muito bem temperado mesmo, gente. O peixe gostoso. Todas as minhas tu passam que nem é da costela. Uhum. Mas tem um pequenininho aqui, ó. Um ou outro é sempre praça. É no lombo. Uhum. Pra cima. O véio do rio ficou só no mandir. Não quis, não. Ele não quis. Não quis tirar as espinhas. Não. E é isso aí, pessoal. Eu vou estar sentando agora. Pra estar. Jantando. E quem gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal. E não esquece de passar nos canais. Mariana Santos. E véio do rio original. E tchau. Obrigado a vocês. Papai do céu abençoe cada um que ficou até o final desse vídeo. E fui. Bora comer, gente. Bora comer, gente. E пиш. Vamos lá. E aí 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 Amém.